Fala galera do canal do professor Carlos Cruz Hoje estamos gravando aqui sobre como calcular uma tarefa de terra Então hoje vamos aprender o cálculo de área aqui voltado para tarefas de terra Por que? Aqui na nossa região, na Bahia, aqui na região de Ribeiro do Pombal mais precisamente Já está na época do plantio de feijão, milho, porque nós estamos... Para nós aqui já é o inverno, né? A chuva chegou, então é hora de plantar Aí observando os agricultores, eles estão preparando as suas terras E aí pedem muito como fazer o cálculo aqui das tarefas Quantas tarefas deu? O tratou ver a minha terra, quantas tarefas deu? Eu quero plantar essa área aqui, quantas tarefas deu? Pessoal, então eu me refiro a tarefas aqui na Bahia Uma tarefa tem 25 varas quadradas, né? 25 varas de cada lado Mas eu sei que em outras regiões do país o cálculo é feito de outra maneira, tá bom? Trabalha-se muito com hectare e dentre outras medidas de área Me refiro a tarefas na Bahia Então vamos lá, vamos aprender Aqui nós temos uma tarefa, que é o mais simples, né? Que é 25 por 25 Ou seja, você tem lá a sua terra, quando você separou o plantio, ó Um quadrado perfeito Então 25 varas desse lado 25 desse, 25 desse e 25 desse Então é simples, ó A linguagem que nós utilizamos aqui também Não sei aí na região de vocês É chamada de aceiro Esse aceiro tem 25 varas Esse outro 25 e esse outro 25 Aí eu quero saber Como fazer essa conta? Eu não posso esquecer Que uma tarefa tem 625 varas elevado ao quadrado Ou, se eu quiser transformar isso em metros Eu tenho 3.025 metros Porque para cada 25 metros Ou 25 varas, melhor dizendo Nós temos um total de 55 metros Uma vara, aqui em nossa região Ela tem 2 metros e 20 Esses 2 metros e 20, ó Se nós multiplicarmos 25 vezes 2 metros e 20 Nós vamos encontrar 55 metros Aí imagine que você está fazendo a sua conta E lá deu diferente As medidas de outra Não deu esse que eu estou dizendo aqui E agora, como fazer? Pessoal, basta somar, ó Os aceiros ou os lados que estão ao contrário No lado oposto Esse soma com esse, ó O de cima com o de baixo Esse lado com esse outro lado de cá Se eu somar 25 Mais 25 Vai dar 50 varas Esse outro também é igual, ó Soma esse com esse 25 mais 25 de novo Totalizou 50 Agora eu quero transformar isso daqui Para saber quantas tarefas deu a minha área Agora nós vamos multiplicar 50 Vezes 50 5 vezes 5, 25 1, 2 Temos dois zeros Acrescento no final Detalhe importante, pessoal Para tarefas é que Os dois últimos números você corta Cortou os dois últimos números Você vai pegar o ganho que sobrou, ó E dividir por 25 25 Foi o valor que deu Dividido por 25 25 Dividido por 25 1 1 vezes 25 25 Para 25 Nada Então, ó Aqui deu o que? Uma tarefa Exatamente Então, ó 25 varas 25 varas De cada lado Ou seja, em cada um dos aceiros Tenho 25 varas Eu tenho uma tarefa Exatamente Agora vamos ver no exemplo 2 Onde eu trago com números diferentes Ele já traz valores diferentes aqui Nos lados Nos aceiros, né? Então vamos ver quanto deu Ó Vamos seguir o passo a passo Primeiro passo Nós fizemos o que? Soma Os lados opostos Ou seja Eu vou somar esses dois aceiros Esse Com esse 70 mais 120 Eu vou pegar 70 Mais 120 Isso aqui está em vários, viu pessoal? 70 mais 120 Vai dar 190 Então aqui A soma Desses dois aceiros aqui, ó Deu 120 Ou 190 Varas Eu preciso somar esses aqui também 30 mais 60 30 mais 60 Vai dar 90 Ou seja 90 varas Achei a soma Dos lados Agora o próximo passo é Fazer a multiplicação do resultado Ó 190 vezes 90 190 Vezes 90 O zero Se eu multiplicar vai dar tudo zero Então acrescento no final 9 vezes 9 81 Vai 8 9 vezes 1 9 9 mais 8 17 Acrescento os dois zeros no final Lembre-se sempre Os dois últimos zeros Os dois últimos algarismos cancela Independente do qual seja Sobre o que? 171 Achamos A multiplicação A multiplicação Da soma Entre os aceiros Entre os lados opostos Agora O terceiro e último passo Nós vamos pegar esse valor aqui, ó Que nós encontramos na multiplicação Dos resultados E dividir por 25 Porque 25 equivale a uma tarefa 171 Dividido por 25 171 tem que ser todo Porque 17 não dá 171 dividido por 25 Vai dar 6 6 vezes 25 150 Diminua Então Baixa 1 7 menos 5 2 21 Se nós Quiséssemos parar aqui Nós já teríamos aqui, ó 6 tarefas 6 tarefas Ou seja, essa área aqui Eu já sei que dá 6 tarefas E aqui o que sobrou, ó 21 varas 6 tarefas E 21 varas Ah, mas eu quero saber exatamente Quanto deu 6 vírgula quanto Coloca um zero aqui, ó A vírgula está aqui 210 dividido por 25 210 para 25 vai dar 8 8 vezes 25 200 Para 210 falta 10 Acrescente mais um zero aqui E divida mais uma vez 100 dividido por 25 4 4 vezes 5 25 Para 100 nada Ou seja 6 vírgula 84 Tarefas Ou 6 tarefas E 21 Varas Então é isso Quando você vai calcular aí A área da sua terra Transformando aí em tarefas Para o plantio É dessa maneira que você faz É só seguir o passo a passo É bastante simples Volto a frisar Esse é o cálculo diário De tarefas Aqui na região da Bahia Valeu? É só seguir o cálculo diário E aí É só seguir o cálculo diário